E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, consegui, finalmente, cheguei aqui na praia, depois de uma aventura, assim, incrível, né, que foi fazer essa viagem, onde o pneu do Porsche furou no meio da estrada, a gente, mano, passou um perrengue até chegar aqui, rapaziada, o negócio, tipo assim, não foi muito fácil, não, confesso pra vocês, viu? E o negócio é o seguinte, mano, eu acabei de chegar, né, a gente dormiu, acordamos, eu fui, visitei o meu filho, vou visitar ele daqui a pouco, vou ver se eu fico um pouquinho com ele também, porque, tipo, a chegada, mano, é sempre mais difícil, sabe? Porque a gente viaja horas e, na hora que desembarca, meu amigo, cê tá doido, o negócio cansa, mano, o negócio cansa. Eu tô aqui, ó, na parte de cima do apartamento, que eu já vou mostrar aqui pra vocês, olha que bagulho nervoso, parceiro. Ó, temos aqui uma piscininha, nossa, piscininha. E uma vista assim, mano, que não tem o que falar, velho, dá até uma vertigem, isso daqui, mano, isso daqui dá até uma vertigem. Olha que bagulho legal, mano, olha que da hora, rapaziada, que da hora, mano. Predizão ali, os cactos aqui, mano, top demais, rapaziada, ó, dá até pra ver o mar daqui, aqui não dá pra ver aquelas coisas, né? E aqui, ó, meu Deus do céu, mano, eu tenho meio que pavor de altura, rapaziada. Eu não sei, eu me sinto muito bem, indo aqui na beirada dessa sacada, bom, sei lá, mano. Aí, dá até um negócio, mano, com medo de derrubar o meu celular. A questão é, se eu derrubo o celular, será que o vídeo, pelo menos, fica salvo no celular, né? Ou então, pelo menos, vai pro AirCloud? Bom, ó, o negócio é o seguinte, vocês estão vendo que essa parte de cima aqui é bem legal. Eu vou fazer um tour aqui agora pra vocês, ó. Aqui tem uma salinha, né, com um sofazinho, ar-condicionado, tem uma cadeira aqui meio cabulosa, mano. Olha essa cadeira, rapaziada. Que bagulho doido, mano, ó, que bagulho doido. E aqui é a parte de cima, né, porque é uma cobertura. E vamos descer aqui pra vocês verem o restante, né? Ó, temos a cozinha, uma cozinha aqui, ó, pá, né? Ali colocou, ó, o jornalzinho do Jack fazer um pipi. Ó, geladeira, tudo. A sala aqui. Bom dia, Navarro. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia. Bom dia, mãe. E aí, Jack? O que você tá aí querendo, cara? Já foi nadar lá na piscina? Hã? Não foi ainda, né? É porque ele não descobriu ainda, rapaziada. Na hora que ele descobrir, ele não vai querer sair de lá. Esse cachorro, ele é sem vergonha, mano. Fala aí, Jack. Vamos nadar? Ó, vocês veem que ele gosta de nadar. O bichinho já até levanta as orelhas. Não levou ele lá na piscina? Já não. Aí chegou ontem, tava vazia, né? E eu achei que ele ia chegar e já ia pular lá. Achei que tá cheia. Tá vazia. Mas deu uma enchida lá. Navarro lá, você viu o jeito que tá agora? É, tá. Ficou bom. Hã? Agora dá até pra nós nadar lá, né? É uma prainha aqui lá, né? Top. E ó, o bicho vai nadar, rapaziada. O Jackzão vai ter o momento de glória dele, né? Não adianta só sofrer, né, Jack? Tem que ter o momento de glória, né, cachorro? Ó, rapaziada, vou mostrar aqui o restinho pra vocês, ó. Aqui, ó, temos o corredor dos quartos. Aqui, ó, tem um banheiro. Olha esse banheiro. Eita, pega, mano. Já nocautei o vidro aí do negócio sem querer. Ó. Ai, hein. Nossa, que dó, mano. Bateu ali. Tem que colocar uma boa. Ah, mas já lembra disso, mano. Ó, ó. Boxinho. Ah, da hora. Boxinho aqui pra tomar um banho, né? Ó. Aqui temos o primeiro quarto, que é o caso do quarto que o Navarro tá dormindo. Ó, ensina, ó. Ô, louco, hein? Ó, piné. Ai, brinca. É louco, tio. Negócio, tem até uma banquinha ali, rapaziada, pra servir de escritorinho. Ó, tem aqui o quarto principal. Esse aqui, mano, ficou pro meu pai e pra minha mãe, que eles merecem ficar no melhor quarto, né? Tipo, ele também não ficar dividindo banheiro com a gente, né? Ó, tem um banheiro aqui, só do quarto. Olha aí. Gostou, mãe? Nossa, perfeito, hein? Gostei, hein? Legal, né? Ainda cheguei aqui, hein? Você fala, mãe, o quarto com suíte é seu. Falei, nossa. Meu. Que bilégio, hein, galera? É, fazer o quê, né? E aqui tá o meu, ó. Cadê o meu? Vamos ver. Você também é uma gracinha. Esse aqui é o que eu tô, rapaziada, ó. É bem parecido com o do Navarro ali, né? Ó, aqui tá um guarda-roupa, algumas coisinhas minhas, né? Tem aqui essa janela que... Da vista lá pra lá. Janelinha da vista lá pra fora, mano. Louco, hein, mano? O que eu mais gostei aqui desse apartamento realmente foi a parte lá de cima. A parte lá de cima foi a parte que eu mais gostei. A parte que eu achei mais legal, mano. Porque, tipo assim, essa escadinha é até que chata. Vou falar pra vocês. Essa escadinha é meio chata mesmo. Mas aqui em cima, mano, sei lá, parece um negócio à parte, assim. Tipo, é bem legal, né? Tem um arzinho aqui na hora que dá aquela esquentada. E esse mega espaço aqui, mano. Ó, mega espação. Bem gostoso mesmo. Aqui, ó, piscininha. Mano, isso aqui eu vou entrar nessa água, velho. Sério, rapaziada. Tá um calor já aqui, mano. Vocês não têm noção, velho. Tipo, do nada ficou mó quente. Não que do nada, né? Eu já imaginava que ia estar quente, mas... Não achei que ia fazer tanto calor assim não, viu? Eu sei que dá até pra fazer um churrasco aqui. Nossa mesa. Elas mesas... Tem tudo aqui no meio. Guarda bichinha. Torneira. Churrasqueirona. Fogão elétrico. Esse fogão é cabuloso, né? Não tem fogo. Será que tá ligado? Tem tubaco que não, né? Geladeirinha. Geladeirinha aqui é pro churras, hein, rapaziada? Ó, vem até gelo, hein? Mano, gelo não foi ou eu comprei não, hein? Esse gelo aí já veio. Top demais, rapaziada. Top demais mesmo. Espacinho ali também, ó. Esse espacinho aqui é bem relax. Senta aqui nas madeirinhas. Só de boa. Fica daquele jeito. Ó, quer coisa mais tranquila que isso, rapaziada? Faltou mesmo agora o sol dar uma ajudada, né? Que eu vou te contar, meu amigo. Esse solzão aqui tá correndo da cidade, velho. É. Eu acho que vai chover. Eu acho que vai chover, mano. Tipo, pelo tempo. O jeito que tá. Ô, mãe. Saiu. Oi, Jack. Oi, Jack. Minha mãe saiu? Saiu. Ó, será que vai chover, mano? Sobe lá fora aqui dentro, sobe. Então, mas... Tempo lá fora tá de chuva, hein? Não, vamos ver. Acho que não chove. Tá nubladão, mano. Ah, tá meio termo, né, mano? Meio termo. Vamos torcer pra não chover. Tempo meio nublado, meio... Né, Jack? Não tá? O tempo meio cabuloso, cachorro? Hã? Rapaziada, o Jack, ele é meio sentimental com o meu pai. Foi meu pai sair, ó. Ele parece que fica triste. Ô, Jack. Ele não tá lá em cima. Ele tá achando que meu pai foi lá em cima, rapaziada. Tá na piscina, Jack? Vamos lá. Ele pula, mano. O problema é você secar esse cachorro aí. Isso que é foda. Hã? É o secador ali profício, né, Jack? E aí, mano? Você quer dar um nadão, cara? Hã? Você quer dar um nadado, cachorro? Fala comigo, cachorro. Eu não vou falar com você, humano. Eu só quero o humano que eu mais gosto. Que é seu pai, não é nem você que me criou. Isso é muito chato, Jack. Eu te criei, cara. Te resgatei lá no pet shop. Te batizei na piscina. E você gosta mais do meu pai do que de mim? Você acha que é justo? Você acha que é justo? Hã? Quem você acha que paga a fatura do cartão na hora de comprar a sua ração? Hein? Seu ingrato. Não é ingrato? Quem que pagou os pet shop dele? Ah, gente, tá com a consciência pesada. É, agora tô jogando tudo na cara mesmo, cachorro. Tô jogando na cara. É pesada. Ó, vamos lá nadar? Quer ir lá? É, mano. Meu Deus, ele tá... Dá pra notar, né, rapaziada? Do jeito que ele fica meio na bad quando o meu pai sai. Vai entender, né, rapaziada? Tipo, você cria o cachorro, mano. Você tira ele do pet shop com todo carinho. E ele gosta mais do seu pai do que de você. Não. Esse cachorro meu, vou te falar, tá? De brincadeira, mano. E ó, detalhe, rapaziada. Eu mostrei aqui também, mas tem outra sacada. Olha a altura, mano. Ai! Meu Deus do céu. Alto, hein, mano? O negócio é alto, hein, tio? Ah, pega, mano. Parece ser, ó, Nova York. Cheio de prédio aqui em volta, né, mano? Cheio. Cheio de prédio, velho. Miami brasileira. Ih, bom. É isso, mano. Curtiu o AP? É demais, pai. Você é louco. Tu AP, né? Ó, parece que eu tô na Grécia. Você é louco. Bom, rapaziada. Espero ter mostrado tudo aqui pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Vou estar de olho aí nos comentários, beleza? Deixa o dedão no like aí também, que ajuda a gente demais. E bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui. E é nóis.